Olá a todos, o meu nome é André e hoje vamos então analisar o Roventa Eclipse. Isto que é uma mistura de uma ventoinha a dar, aqui com um purificador, o 2 em 1. E neste vídeo nós vamos então analisá-lo, ver todas as suas vantagens, ver as desvantagens, perceber para quem é que ele é e também fazer o comparativo com uma ventoinha. Perceber se o ar que ele imita, se o refrescar da tua casa é idêntico, melhor ou pior que o de uma ventoinha. Para além disso, se tu gostas deste conteúdo, conteúdo sobre a casa inteligente, sobre como tu tornares a tua casa melhor, eu convido-te já que tu subscrevas o canal e atives as notificações que assim que eu lançar um vídeo sobre qualquer produto destes, tu és sempre o primeiro a receber. Falando então do Roventa Eclipse, eu já estou aqui a testá-lo há algumas semanas, ele tem estado aqui no meu setup para eu poder ver se efetivamente ele refresca ou não. Vou começar pela parte do purificador. Ele tem a vantagem de ter purificador incorporado. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que quando estamos a falar de um produto que emite ar, como é o caso das ventinhas, como é o caso das colunas de ar, o que eles fazem é emitir ar. E isso muitas das vezes, para quem tem alergias, como é o meu caso, é péssimo, porque o ar ao circular levanta também o pó. Então agora imagina o que é que é uma ventoinha que está a fazer circular três hélices ao mesmo tempo, a espalhar pó por uma sala. É normal que assim que a maior parte das pessoas tem alergias, quando liga a ventoinha, fica um bocado à rasca. Também era o meu caso. Então, quando nós juntamos esta questão do purificador dar à própria ventoinha, acabamos por ter aqui a mais-valia de que este sistema acaba por filtrar o pó e garantir que o que sai é soar o mais puro possível. E aqui no caso então do Eclipse da Roventa, a própria marca afirma que ele filtra até 99.95% de tudo o que é partículas finas. E partículas finas, estamos a falar de partículas até 0,1 micron. Ele para funcionar tem dois filtros, um em cada lado, são filtros de alta densidade e para além disso tem também um pré-filtro, que vai garantir que aqueles primeiros lixos ficam ali presos. A instalação é muito, muito fácil. Tu só tens que abrir uma portinhola que existe em cada uma das laterais, retiras então o pré-filtro, colocas o teu filtro principal, depois voltas a colocar o pré-filtro e fechas e está pronto a utilizar. Quando os filtros estiverem gastos, tu vais receber a indicação aqui no painel superior, vai acender uma luzinha que te diz que tens de trocar os teus filtros, tu é só fazeres este processo todo que eu te expliquei, trocas os filtros e depois pressionas no botão durante mais do que 3 segundos para ele então fazer o reset e receber a informação que os filtros foram trocados. E dar-te aqui a informação extra que estes filtros poderás comprá-los no site da Roventa e o valor deles é 32,99€ o pack de 2, quando for a altura de trocar. Se tu quiseres trocar o pré-filtro também poderás fazer, eles também estão disponíveis à venda no site da Roventa e poderá dar jeito. Se tu, por exemplo, partires algum na troca, se eles começarem a ficar estragados com o passar do tempo ou se começarem, por exemplo, a ficar demasiado sujos e tu não os conseguires limpar. Já abordámos aqui a parte em que ele é um purificador de ar, agora vou falar então aqui sobre a parte da ventilação. Como tu percebeste, estamos a falar de uma coluna de ar e ele tem saída de ar dos dois lados. Em termos de funcionalidades, ele tem dois modos, o modo ventoinha e o modo noturno. O modo ventoinha tem 12 velocidades possíveis, já o modo noturno ele vai-te fixar a velocidade aqui da ventoinha no número 4. Também terás a hipótese de selecionar a temperatura automática, disponível aqui nestes dois modos, que o que vai fazer é regular aqui o fluxo de ar de acordo com a temperatura da própria divisão. Mostrando então o painel, tu tens aqui várias funcionalidades, como tu vês aqui, botão para ligar e tens aqui também um painel frontal que te vai dando a indicação. Como tu podes ver neste momento, velocidade está a 5 e está no modo ventoinha. Trocar os modos é aqui neste desmode, tu trocas para o modo noite, trocas para o modo ventoinha. Também podes utilizar o menos e o mais, como eu te disse, até aqui 12 entre 1 e 12. Pronto, assim é no máximo. Assim é no mínimo. E lá está quando tu trocas para o modo de noite, ele fica apenas fixo no 4 e não dá para tu alterares. Se tu quiseres colocar em modo automático, basta que tu cliques aqui, ele vai-te ajustar então à temperatura. Como eu te indiquei há bocado, tens aqui a zona de filtro, é esta luz que vai acender quando tu precisares de os trocar. Depois tens aqui uma luz de luz, pronto, digamos assim, é este botão que vai permitir que tu ligues ou desligues a luz inferior azul que ele tem. Tens também aqui um temporizador, que tu podes lá estar a definir, tens aqui várias hipóteses, como tu podes ver aí na informação que está a aparecer em baixo, ele vai até 12 horas de temporizador. Depois tens também aqui a hipótese de oscilação. E aqui, clicando, ele vai oscilar até 30, quando clicas outra vez 0, quando clicas outra vez 60 e quando clicas outra vez 120. Clicando outra vez, volta para o 0 e fica quieto. Portanto, o máximo, como tu viste, são os 120. Para além destes comandos embutidos, tu viste, ele tem também um comando próprio, um comando que leva duas pilhas 3A e ele tem aqui várias funcionalidades. Botão para ligar ou desligar. Por exemplo, imagina que estás ali no sofá, não te dá jeito nenhum de estares-te a levantar para vir ligar ou desligar. Podes utilizar o comando. Tem também botão para tu controlares a oscilação dele e poderes dizer se queres com ou sem oscilação. Botão de modo, botão de temporizador e o mais e menos para controlar daqui tudo. Diria que, em termos de comandos, de um modo geral, está bastante completo, mas fica-me a faltar uma coisita. Como tu sabes, isto é um canal que dá muita primazia a tudo o que é de casa inteligente e diria que aqui neste produto ele tem praticamente tudo em termos de controles, mas falta-lhe a parte de casa inteligente. Diria que uma aplicaçãozita e tu poderes conectá-lo, por exemplo, ao Wi-Fi da tua casa e poderes utilizar as tuas assistentes para ligar, para desligar, pôr mais vento ou pôr menos vento, isso era o perfeito. E agora, claro, temos que passar aqui também para um comparativo com aquele que é o seu maior concorrente, a ventoinha. A maior parte das pessoas, quando quer refrescar as suas casas, o mais normal é recorrer ou a estas colunas de ar ou a ventoinhas ou, por exemplo, a ar-condicionado. Aqui no setup, infelizmente, ainda não utilizamos ar-condicionado, quem sabe, poderá ser uma hipótese futura, mas eu diria que, para já, a ventoinha está-me a safar imenso. Inclusive, estou a utilizar uma ventoinha da Roventa, que é a que vai ser utilizada aqui para o comparativo, que é a Roventa Turbo Silence Extreme. E quando a parte do Silence é muito importante, porque ela está a funcionar e tu, praticamente, não a ouves no microfone, porque ela está com o modo de noite ativo. Este modelo da ventoinha já tem aqui cerca de um ou dois anos, mais coisa, menos coisa. Ou seja, já não é o modelo atual. A grande diferença é que esta é por rodinha e já existe um modelo mais atual que tem um painel tátil. Ou seja, a grande diferença, eu acho que é por aí. Em termos de velocidades, esta tem 0, 1, 2 e o modo Turbo, e no modo Turbo, bomba vento a sério. E depois tem também este modo Night, ou modo Silence, que, como tu vês, eu posso estar aqui. Ela está, literalmente, eu vou-lhe tocar, para tu veres. Eu estou a tocar nela já. E não estou com o braço muito esticado. Ela está, literalmente, aqui. E tu, praticamente, nem sequer ouves no microfone. Isso também é uma vantagem aqui do próprio Eclipse. É que eu também o posso ligar e ele também não vai fazer, praticamente, som nenhum. Vou fazer o teste. Desligar a ventoinha. Vou ligar o Eclipse. Ele, neste momento, está no modo Noite. Como tu vês, ele está à mesma distância da ventoinha e também não se ouve. Eu agora vou mudar e vou passar para o modo de Vento. E vou subi-lo. Está no modo 10, que é quase no máximo. E eu vou virar o microfone de frente para ele. Eu diria, do que eu estou a ouvir, eu diria que no 10 já se ouve, mas não é nada demais. Ele é mesmo muito silencioso. Se eu colocar no máximo, que é o 12, basicamente é isto. Eu estou-me a virar de frente, que é para o microfone poder mesmo recolher o som do ar. Ele é muito silencioso e, basicamente, se eu o tiver aqui a partir do 7, praticamente, em termos de ouvido humano, pouco ou nada se ouve. Eu, neste momento, estou com ele a 6. E ouço um funcionar, mas é uma coisa mesmo muito tenue. E, como eu te estava a dizer, eu fiz, então, o teste de os colocar lado a lado. Coloquei-os mesmo, literalmente, em linha e fui fazendo o teste nas diferentes distâncias de perceber qual deles é que tinha mais força. Uma das coisas que eu pude perceber é que a ventoinha não tem tantas distâncias de vento. Ou seja, o Eclipse tem 12 modos de vento. Se tu quiseres um modo muito fraquinho, que é só mandar aquela brisa zita, tu consegues no Eclipse. Na ventoinha, tu não consegues. O modo mínimo que tu tens é o modo de noite, que é este modo meio silencioso que eu estou a utilizar. Portanto, não consegues baixar mais do que isto e ter menos vento. No Eclipse, tu tens essa vantagem. Em termos de distância, estamos a falar de um setup de aproximadamente 50 metros quadrados e que a distância até a outra ponta não quer estar a tirar valores, mas consigo-te explicar o que te estou a dizer. É que, na outra ponta do setup, tu, basicamente, o vento dos dois chegava igual. Metendo uma folha, tu consegues ver a folha abanar com ambos. Ou seja, tu consegues perceber que ambos têm força para uma sala bastante comprida. Onde tu notas alguma diferença é nos primeiros metros da ventoinha. Aí é que ela tem muito mais força. Eu não diria que é mais fresco. Eu diria que é mesmo mais força do que o Eclipse. O Eclipse, o que dá a sensação é que ele envia o ar tipo um cone e esse ar mantém-se constante ao longo do cone. Já a ventoinha parece ter uma parte inicial com muita força e que depois, então, ela vai dissipando à medida que vai percorrendo mais distância. Portanto, eu diria que se tu queres mesmo algo que te faça que te bomba ali o vento a sério e que te dê com aquela bujarda de vento, eu diria que a ventoinha vai sempre ter mais que o Eclipse. E, nesse caso, se calhar o Aventoinha é a melhor opção para ti. Já se tu não queres o vento a bombar, mas queres na mesma receber o fresco, o Eclipse poderá ser uma melhor solução. Como tu percebeste, ele tem aqui um espectro maior de velocidades. Poderá fazer com que tu possas selecionar velocidades mais intermédias. face, por exemplo, à Aventoinha. Também, em termos do Touch and Feel, é normal que quando tu tens um vento mais forte, tu sintas que parece que estás a receber mais fresco. O que faz com que o ar da Aventoinha, quando tu estás mais perto, seja um ar mais forte. Onde é que eu acho que existe aqui o ponto de igualdade entre os dois? Eu diria que, mais ou menos, ao final de dois metros, a força da Aventoinha perde-se um bocado. Ou seja, nos dois primeiros metros, eu não tenho grande dúvida que o vento que chega da Aventoinha até nós é mais forte e parece que é mais fresco. Ali, a partir dos dois metros, que eu diria que é onde começa ali mais ou menos o sofá, eu com os dois a ver televisão no sofá, eu digo que não sentia grande diferença e os dois, no máximo, eu diria que eram praticamente iguais. Portanto, ali, a partir dos dois metros e tal, até lá ao fundo, o vento que chegava era praticamente idêntico, mesmo estando os dois no máximo. E claro, não nos esquecermos que um é só ventoinha, já o outro é clonadar e também é purificador. E o purificador vai sempre atrasar um bocadinho mais o vento. Eu também fiz esse teste. Eu fiz o teste de tirar os filtros ali da parte de baixo do purificador e eu devo dizer que, assim que tu tiras os filtros, mesmo com o teu purificador ligado, tu vais notar que a clonadar começa a deitar ar com muito mais força. Porque basta tu imaginares que o ar, o circuito que faz, é entrar em baixo, entra por aquela zona dos filtros, sobe e sai depois então pelo túnel de ar. Portanto, se tu tirares os filtros, o que é que acontece? Vai entrar mais ar e vai sair mais ar pelo túnel. Portanto, em último caso, se tu tiveres um eclipse e se tu quiseres fazer aqui, que eu se calhar não recomendo tanto, mas se tu só o quiseres usar como coluna de ar, poderás fazer isso. Claro, lá está. Não é esse o objetivo. O objetivo é tu teres um purificador e uma coluna de ar. Mas se o quiseres fazer, dá para fazer porque eu testei e eu ao tirar os filtros consegui perceber que efetivamente sai muito mais ar pela coluna. Se quiseres o ar mais puro, voltas a meter os filtros e voltas a fazer as coisas como é suposto. Espero que com isto o vídeo te tenha ajudado. Se te ajudou a tomar a decisão de comprar ou não comprar, ou até quem sabe, escolher a ventinha, deixa o teu like, subscreve para mais conteúdos e nós vemos-nos num próximo vídeo. Tchau.